Dessa vez, configurando o TVR Dental Brás, o novo aplicativo, é o eSeek Lite, muito fácil. E você vai ver mais algumas orientações nesse vídeo. Se inscreva no meu canal, Marcos Matos e você, seu especialista em segurança em São Paulo. Você vai criar sua senha e uma dica aí embaixo, se você esquecer a senha, para você lembrar dessa dica. A segunda opção, você vai já criar uma letra, como se fosse no celular, e depois você vai cadastrar um nome, para você lembrar uma fruta, o nome do seu chefe e o seu e-mail. Caso você esqueça a senha, você consegue recuperar, para não ter que ligar para a Intel Brás. Vendo o principal e já entra na parte de baixo aqui de rede, para você estar fazendo a configuração aí via aplicativo. Configurando o TVR da Intel Brás e Seek Lite, né? Vai clicar nele. E já vai aqui para você abrir o QR. Eu venho aqui, você clica mais, abre o QR e faz a leitura. Aqui o usuário é admin, nunca muda, isso é padrão. Você vai colocar, e a senha que você criou. Colocou sua senha, vem aqui no cano direito, vai salvar. Vamos ver se a senha está incorreta. Senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8A. Salvou aqui. E aqui já vai, você vai clicar para abrir as câmeras. Só que para você ver todas em tempo real, você vai clicar aqui do lado, nessa seta aqui indicando, do lado direito. Você clica, já abre em tempo real as câmeras. E aqui embaixo também já pode estar vendo a gravação. Quero voltar para o menu principal, volta e você clica e vai abrindo as câmeras aqui. Estou abrindo aqui. Só que quando você abre por esse plano aqui, ela sobe uma de cada vez. Aí eu vou aqui na seta, e aí abre as câmeras aqui. É muito fácil. E embaixo, eu já consigo puxar a gravação das câmeras. Essa é a vantagem desse novo aplicativo da Intelbras. Aqui ele já está mostrando, vou voltar no primeiro plano aqui, quando você abre a primeira vez. Ele mostra a câmera individual. Aqui eu clico na câmera 1, ele mostra ela já gravando, né? E se eu clicar nela para ela abrir, ela está mostrando a câmera já. E aqui eu tenho a gravação. Ah, Marcos, como é que ele abre? Ele abre em 4 e 4 as imagens. Ele mudou o aplicativo, né? Então eu clico aqui nessa setinha. Vou clicar para ver em tempo real. Esse DVR de 8. Então ele abre 4. Depois mais 4.